A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra O tempo hoje, para nós, ganha uma conotação diferente de um ano atrás. Nós estávamos observando que há exatos um ano, na terceira, sexta-feira, no mês de março de 2020, nós estávamos nos perguntando se colocávamos ou não uma reprise no ar, porque não sabíamos aonde aquela situação inusitada, que havia nos apanhado de surpresa, iria nos levar. Hoje, um ano depois, em que, conversando com a equipe, nós decidimos ir colocando reprises até que fôssemos inspirados numa nova maneira de poder continuar a fazer o programa. Oramos, cada um em nossos ares, para receber a influência e a vinda do alto do que era possível fazer para permanecer trabalhando em prol da divulgação da doutrina e em prol do movimento que não poderia parar, como não parou. Então, nós escolhemos uma música muito linda para que nós pudéssemos ouvir agora. E só de ouvir essa música, eu tenho certeza que cada um de nós entenderá a mensagem que ela traz. Música 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 Essa mensagem linda em forma de música chama-se Orai. E autoria de Ana Cláudia Bittencourt, cantam Ana Cláudia e Henrique Parente, do CD Estações da Alma. Música Música Boa tarde, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. Continuando com as nossas homenagens aos programadores e apresentadores que ao longo dos anos vem escrevendo a história da Rádio Rio de Janeiro, Nessas comemorações do nosso Jubileu de Ouro, teremos hoje a grata oportunidade de conversar com uma companheira que dedicou 28 anos à tarefa junto à rádio. É um programa histórico que se iniciou com a rádio ainda jovem, com 22 anos de atividades apenas, crescendo em espaço na tarefa de cumprir sua missão divulgadora, contando com corações amorosos como dessa nossa irmã, que hoje ainda atua como conselheira junto ao Conselho Curador da Rádio, ajudando a diretoria a levar à frente a sua missão. Insistimos que é uma missão consoladora, divulgadora e informativa, construindo dia a dia a emissora que toda a família pode ouvir. Por isso, pessoas que estão conosco e que dividem a tarefa de levar à frente essa missão da rádio, merecem, nessas nossas comemorações, terem reconhecido o seu trabalho e, acima de tudo, fazer conhecida a sua história junto ao público ouvinte. Como já dissemos nas outras edições, a rádio faz aniversário, mas quem ganha o presente são os ouvintes. Com imensa gratidão e nos sentindo honrada, pela oportunidade recebemos a nossa companheira Marilena Mota de Carvalho. Marilena, boa tarde, bem-vinda ao programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar. Olá, Cláudia. Eu me sinto muito honrada por estar participando do programa Movimento Espírita em Foco. É um prazer conversar, recordar alguns momentos do programa Educar para Crescer. Muito obrigada pelo convite, que eu possa atender aí as perguntas que vocês vão fazer para que a gente possa esclarecer e matar a saudade, digamos assim, do programa Educar para Crescer nos 28 anos que ele esteve no ar. Muito obrigada. Marilena, o programa Educar para Crescer é um dos programas que fazem o sucesso da nossa Rádio da Fraternidade. E assistindo alguns programas, que é o que estamos fazendo para poder construir esse bate-papo com os nossos homenageados, nós vimos o seu programa de despedida. Em julho de 2018, o programa apresentado por você completava exatos 28 anos e você passava a batuta para outras companheiras queridas continuarem seguindo em frente com as informações tão preciosas que esse programa traz. O que nós achamos interessante é que você iniciou o programa falando de um fato que com certeza não era uma coincidência, foi um trabalho muito bem articulado para você, que você estava ali conversando com o presidente da rádio naquele seu último programa, naquela sua última participação, da mesma forma que você havia feito quando você fez o primeiro, em que você conversou com o então presidente e vice-presidente à época. Qual é a história de Marilena Mota com a Rádio Rio de Janeiro? Cláudia, o que eu posso dizer em relação a isso? Que na década de 80, eu fui convidada pela Darcy Neves Moreira para gravar alguns programas de 15 minutos para ir ao ar às 8 horas da noite. O nome do programa era Mensagem de Esperança, era sobre evangelização. Então, gravava 15 minutos cada programa, nós gravávamos 4 programas, isso na década de 80. E também gravei alguns programas com o nosso Gerson Simão Monteiro para o programa Entrevista. Depois, estando na UZERJ, não sei se foi início de 1990 ou final de 89, nós fomos fazer um trabalho na UZERJ, pertenciamos à equipe da UZERJ, antigo UZERJ, agora é CERJ. Então, nesse trabalho, o Gerson chegou para mim e disse, Marilena, o Coronel Alvarenga quer falar com você. E já me adiantou mais ou menos alguma coisa. Aí fui falar com o Coronel Alvarenga, marcamos na rádio, fui à rádio e então falei que eu ia ver, ele disse que o programa já tinha nome, era Educar para Crescer, que tinha que ser professor, a pessoa convidada, e que esse programa teria uma hora de duração, depois passou para 55 minutos por conta do jornal, e que, de preferência, eu tivesse a participação também dos ouvintes. Falei, tudo bem, vou pensar, ele disse, você vê dia e hora que você pode. Aí eu vi que o único dia que eu tinha mais ou menos disponível era terça-feira, e assim ficou terça-feira, uma hora da tarde. E durante 28 anos foi esse o horário do programa. O primeiro programa foi com o Coronel Alvarenga e o Gerson Simões Monteiro, que era o vice-presidente. Eu contei a história do filósofo ateu, eles me fizeram perguntas, e foi assim, embora o friozinho da barriga, né, de um primeiro programa, de muita responsabilidade, e tendo que ter disponibilidade para convidar uma pessoa a cada semana, mas graças a Deus, deu tudo certo. Fizemos o programa, o programa atendeu, agradou a todos, e recebi um retorno muito bom das pessoas que eu encontrava, né, que tinham ouvido o programa, recebi um retorno muito bom. E é isso, queridos ouvintes, tem muitas histórias engraçadas ao longo desses 28 anos. 28 anos à frente de um programa é uma longa história percorrida, não é mesmo? E certamente você, como outros apresentadores, tem muitos relatos e muitas histórias interessantes dessa experiência. Nos conte uma. Bem, o que eu estou lembrando no momento é a história de um companheiro de Manaus que me foi indicada, eu não tinha convidado nenhuma pessoa que estava marcada para ir ao programa, não podia, eu tive que arranjar de última hora uma pessoa para ir no programa, e liguei para o Zé Erge, que eu lembrei que era uma quarta-feira à noite, eu lembrei que estavam reunidos lá, e liguei para lá e falei com uma companheira se ela tinha alguém, a Sônia da Palma, falei com a Sônia da Palma, se ela tinha alguém que pudesse, se ela poderia ou se não pudesse, se tinha alguém que pudesse me enviar, me recomendar para o programa, para fazer o programa na Rádio Rio de Janeiro. Ela disse, ah, Marilena, tem um rapaz de Manaus que está aqui, inclusive, participando conosco das sugestões para a evangelização, e eu acho que ele é uma ótima pessoa para ir lá no seu programa. Falei, ah, tudo bem. Aí ela me colocou no telefone com ele, conversamos, eu não o conhecia nem ele a mim, mas aí combinamos, né, lá na Ilha do Governador, ele não sabia chegar na rádio, então combinamos ali no McDonald's, no segundo, né, perto de onde tem o Chafariz, que ele me esperaria ali, eu pararia o carro ali, ele entraria e nós seguiríamos para a rádio. E aí eu falei para ele, a roupa que eu ia, a cor da roupa que eu estaria, né, falei como é que era o meu carro, e ele disse, eu vou com um boné, vou colocar uma camisa cinza e vou colocar um boné. Eu falei, tudo bem, facilitou. Aí quando chegou no dia do programa, né, eu passei e não vi ninguém de boné nem camisa cinza nenhuma. Dei a primeira volta, que vocês, quem conhece sabe que não é muito fácil, inclusive na época tinha engarrafamento, essas coisas. Aí passei a segunda vez, nada, ninguém. Nisso, a hora avançando, né, o programa entra no ar, uma hora da tarde. Aí a terceira volta, na terceira volta eu falei, meu Deus, será que ele não veio? O que será que aconteceu? E aí fui bem devagarzinho, mas aí vi um rapaz assim, em pé, resolvi parar o carro e perguntar para ele alguma coisa, né, se ele tinha visto alguém ali com o boné, ele aí olhou para mim, eu sou, aí falou o nome dele, que nesse momento não me ocorre, e ele disse, sou eu, eu esqueci o boné e esqueci de botar a camisa cinza. Um pequeno detalhe, né? E aí entrou no carro e chegamos à rádio em cima da hora. Foi algo assim de dar taquicardia. Mas deu certo, não é? Então, essa foi uma história muito interessante. Esqueci o boné, esqueci a camisa, né? Entre outras coisas que aconteceram ao longo dos anos, e só Deus, né, que está sempre nos ajudando para que tudo dê certo. E foi isso. Já entendemos, acompanhando a tua história, que o título do programa te foi oferecido juntamente com o convite para você apresentar. E nós sempre perguntamos aos apresentadores qual o objetivo, qual o norteamento do programa quando ele foi criado. Em 28 anos, houve uma mudança nesses objetivos? O programa hoje tem o perfil da nossa querida Sheila Falé, que é quem está apresentando o programa. A Cristiane Ducos esteve junto, tinha um perfil da Cristiane apresentando esse programa. E você ficou 28 anos. Como é que foi para você desenvolver o crescimento do programa nesses 28 anos de apresentação dele? Como eu disse, no início, né, o coronel Varenga queria que fosse professor, o convidado. E aí, como eu já expliquei, muitas pessoas são competentes e não são professores. e são espíritas, porque uma das coisas é que teria que ser uma pessoa espírita. Então, tentei atender da melhor maneira possível. E quando passei o programa, porque o programa, no início, eu cumprimentava os ouvintes, depois apresentava o convidado do programa, contava uma história ou um caso de um livro, ou do momento.com.br, que é lá do Paraná. Depois, fazia uma pergunta para o convidado, e ele discorria sobre o assunto, e os convidados e os ouvintes iam ligando o programa, fazendo perguntas. Que eu, depois de um certo tempo, passei a colocar as respostas para não atrapalhar a ideia, a linha de pensamento do convidado com relação ao tema. Eu passava no segundo momento do programa, o primeiro momento do programa ia até 1h30, 1h25, e depois, no segundo momento, eu passava as perguntas, o convidado dava as respostas, e íamos, então, até 5h para as duas, para as 14h, no caso. E assim foi durante muitos anos. Às vezes, o programa mudava um pouquinho o perfil por conta do convidado. Por exemplo, quando era o nosso querido Antônio Carlos Siqueira de Lima, ele sempre falava sobre uma personalidade, uma pessoa, sim, muito especial. E, falando sobre uma personalidade, o perfil do programa mudava um pouquinho. Mas, era muito bom também quando se falava das personalidades espíritas. também, ele estava disponível uma vez por mês, isso foi muito bom, porque me facilitou, embora que, às vezes, ele não conseguia chegar por conta do trabalho dele, e viajava também, então, eu via outra pessoa, às vezes, na própria rádio, porque tinha alguns companheiros que se tornaram regra 3 do programa. A deusa, nossa, a deusa, quantas vezes a minha querida deusa, uma amiga do coração, quantas vezes ela atendeu para estar no Educar para Crescer. E, na época, ela morava perto da minha casa, então, ficava até fácil para eu pegá-la, ou, então, apanhava ela na escola, lá na PEN, onde ela dava aula, mas, porque isso era uma coisa que, também, era complicado, né, eu apanhava o convidado e levava o convidado em casa. Então, rodei muito esse Rio de Janeiro, mas, valeu a pena, valeu a pena. Depois, né, ficou mais difícil de eu ficar pegando as pessoas, aí, mudei um pouco, também, essa parte, só pegar aqueles que, realmente, não tinham condições de ir para a rádio, como o Dr. Jorge Andréia, Hermínio Miranda, Mileco, Amazonas Hércules e tantos outros, né, que aí, eu ia buscar, devido às dificuldades de cada um, eu ia buscá-los em casa, mas, foi um período, assim, muito bom também. A rádio, certamente, tem uma participação especial no cotidiano dos ouvintes. Sabemos que esse cuidado todo que temos com a programação é porque nós, como meios de comunicação, a rádio, como meios de comunicação, muitas vezes, influencia de maneira direta na vida de algumas pessoas. Então, eu gostaria de, mais uma vez, receber, beber na fonte das informações de toda essa sua experiência desses 28 anos de mais uma história especial ligada diretamente a essa influência. Nós ficamos sabendo, já de algum tempo, do relato, né, de uma situação em que a rádio atuou diretamente influenciando na decisão de vida de um passageiro dentro de um táxi. Você podia nos contar mais uma vez essa história? Ô, Cláudia, foi muito interessante esse caso. Eu, uma amiga que mora em São Paulo há muitos, muitos anos mesmo, ela, em certa ocasião, ela ligou pra mim e falou, Marilena, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tenho uma amiga que mora aí no Rio de Janeiro e ela tem um filho que é paraplégico e esse filho dela, ele pegou um táxi e foi, pediu, deu o destino lá pro taxista e foram. só que esse destino que ele deu pro taxista, o taxista estranhou um pouquinho, mas tava levando ele. E o taxista olhando pelo retrovisor viu que ele estava chorando e um semblante muito estranho. Aí o taxista virou pra ele e falou assim, e cara, tem uma mulher aí que fala num programa na rádio Rio de Janeiro, tem uns negócios legais e hoje é terça-feira, aí olhou pro relógio e tá na hora do programa, aí ligou o rádio do táxi e estava eu lá no Educar para Crescer, meu convidado neste dia era o Gerson Simões Monteiro falando sobre suicídio, ele tinha lançado um livro sobre suicídio e estava falando sobre suicídio. Aí o rapaz virou-se para o motorista depois de um passado algum tempinho, né, e falou pro motorista ouvindo o programa, ouvindo o que nós colocamos no programa, né, ele virou para o taxista e falou, você pode voltar e me deixar em casa novamente. aí o taxista deu meia volta e foi e deixou ele em casa novamente. Ele aí contou pra mãe dele o que ele ia fazer, ele ia se suicidar, se jogar lá, não sei de onde, qual foi o destino que ele deu pro taxista, ele ia se suicidar, porque com 22 anos que ele tinha na época, ficou paraplégico por conta de um acidente e achou que a vida dele não tinha mais sentido. E aí ele contou pra mãe dele o que ele ia fazer e que tinha escutado Educar para Crescer, eu falando nesse programa, e foi justamente sobre o suicídio. Então, uma história assim, muito emocionante, né, porque uma vida salva, assim como salvou a vida dele, outros depoimentos tivemos de pessoas que mudaram seu rumo, mudaram suas ideias a partir do que falávamos no programa Educar para Crescer, que é Educar para Crescer, não é? Então, ficamos, assim, muito sensibilizados com esse depoimento, eu agradeci muito essa minha amiga, Marlene Derenberg, né, lá de São Paulo, e é isso, essa história, sim, que eu achei muito emocionante, mas podem estar certos que todos estão no meu coração. Muito grata a todos, gratidão sempre por todos que compareceram no programa e que ajudaram a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro precisa muito de todos nós, porque é uma rádio que ajuda a muitas, muitas pessoas. Nós estamos conversando com Marilena Mota, essa companheira que é um exemplo para todos nós que estamos aqui hoje, de que aceitar desafios é ter fé, ter confiança de que nós podemos realizá-los. Durante 28 anos, a família esteve aqui conosco, abrilhantando a nossa programação, o programa Educar para Crescer, mesmo hoje realizado por outras companheiras, continua sendo um dos grandes programas em audiência na nossa grade. então não saia daí não, fique conosco, passa rapidinho, nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco, apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco, apresentação Cláudia Dutra. E estamos de volta com esse bate-papo gostoso, essas informações maravilhosas com a nossa querida companheira Marilena Mola. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de trazer mais uma mensagem em forma de música. Essa semana foi uma semana muito pesada, aliás, foram duas semanas extremamente pesadas em que nós tivemos informações de muitos desenfarmes, de muitos enfermos, de muitas pessoas passando necessidade numa situação em que todos dizem está difícil, está ficando ruim, vai piorar e nós precisamos ter equilíbrio, paz, esperança e fé em nossos corações para que passemos por aquilo que é necessário e saiamos todos fortalecidos. por isso nós escolhemos essa música linda. A música chama-se Fortalece a Minha Fé de autoria de Robertinho Renó e Ricardo Costa. Cantam os dois no CD Obrigado Jesus. És um irmão maravilhoso e trago a ti no meu coração sempre me encontro com você quando me vejo em oração meu mestre Jesus laborioso que me cultiva em seu jardim de fogo pegando-me a cada amanhecer com falho repleto de amor Sigo os teus passos e teus exemplos com dificuldade pois tenho tanto que aprender a amar Tu és um balsão de amor de luz e caridade pois me dá possibilidade teu poder me encontrar fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você que me levam a você fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder nasce pra me conceder fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você que me levam a você fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder nasce pra me conceder o amor que renova a minha esperança me transforma em criança com motivos pra sonhar Do amor que me enche de alegria Por mostrar que todo dia é tempo de recomeçar Fortalece a minha fé Com lágrimas de chuva que me levam a você Que me levam a você Fortalece a minha fé Com o sol de cada dia Que nasce pra me conceder Nasce pra me conceder Fortalece a minha fé Com lágrimas de chuva Que me levam a você Que me levam a você Fortalece a minha fé Com o sol de cada dia Que nasce pra me conceder Nasce pra me conceder O amor que fortalece a minha fé Tem Jesus Jesus de Nazaré Jesus Jesus Muitos de nós que hoje estamos tarefando aqui na rádio Incluindo a mim mesma Que também cheguei aqui assim Chega a rádio como convidados de programas Ou simplesmente curiosos Querendo saber como é que funciona a Rádio Rio de Janeiro E acabamos ficando Você certamente teve influência com o seu trabalho Trazendo pra rádio Trazendo pra rádio novos participantes Que hoje continuam aqui conosco Ajudando a levar à frente a missão da rádio Você recorda-se de algumas dessas pessoas Que chegaram aqui como convidados E hoje estão tarefando na Rádio Rio de Janeiro? Cláudia Olha, são muitos Como eu disse anteriormente A memória já não está assim tão ativa Para responder de pronto A todas essas perguntas Mas posso dizer a você Que, por exemplo, lá atrás A Ana Mitty A Ana Mitty ficou durante um bom tempo Colaborando na Rádio Rio de Janeiro A Nádia do Couto Vale Também foi no meu programa E depois Ficou fazendo um programa Ia colaborando no debate na Rio Em outros programas Uma pessoa também muito ativa Muito especial A Ana Maria Spranger A Ana Spranger foi interessante Ela foi no meu programa E um mês depois Ela estava inaugurando O Sorriso de Esperança Que está até hoje no ar Hoje, sob a batuta Do nosso João Aparecido E do Alonso Santos A Terezinha Oliveira Colabora também Não é? Mas esses dois meninos Olha Também foram no Educar para Crescer E continuam até hoje Na Rádio Rio de Janeiro E a Ana Spranger Um mês depois Não é? Que ela foi no meu programa Ela iniciou Com o Sorriso de Esperança Isso foi assim Muito especial Temos também O Antônio Carlos Que continua no Conselho Da Rádio Rio de Janeiro Uma colaboradora também Que fez Ficou fazendo um programa Com a Berenice Lima A Deusa Nogueira Deusa Nogueira Nossa Também ficou com um programa Na Rádio Rio de Janeiro Colaborando Por muito tempo A Cristiane Drux Também ia no meu programa E aí Passei o Educar para Crescer Para Cristiane Drux Que na época Que eu passei o programa Ela chamou A Sheila Falé E a Darcy Neves Moreira Hoje a Sheila Que parece estar à frente Né? Então Temos também O Hernani Costa O Hernani Costa E a Iris Costa Estão fazendo também Um programa Na Rádio Rio de Janeiro E tantos outros Meu Deus Que a gente não pode Embora a memória falhe Né? Mas a gente sabe Que Estão todos Colaborando Com a programação Espírita Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Então Que todos possam continuar E que outros Venham Né? Para trabalhar Na nossa Querida Rádio Rio de Janeiro Só temos a agradecer A todos Que perseverem E continuem Porque a gente sabe Que não é fácil Né? Estar sempre ali Toda semana Dando cumprimento Dessa tarefa Tão importante Tendo família Tendo casa espírita Tendo palestras Tendo tantas outras Atividades Para realizar Mas estar ali Na rádio Participando Colaborando É muito importante Então Nesses 50 anos Da Rádio Rio de Janeiro Nós queremos Muito agradecer A Rádio Por confiar Não é? Em cada um De nós E nosso querido Geraldo Jaquino Que fundou A Rádio Rio de Janeiro A filha dele A filha dele Foi muitas vezes Também no meu programa Para cantar Para encantar Para Com o seu coral Meu Deus Foram tantas pessoas Tantas pessoas Nós só temos a agradecer Por tudo E que todos Perseverem Como eu disse E continuem Colaborando Com a nossa Querida Rádio Rio de Janeiro Marilena 50 anos Da Rádio Rio de Janeiro Você Voluntária À frente De um programa Por quase Três décadas E certamente Você Acompanhou A evolução Do trabalho Das atividades Da rádio Durante esse Longo tempo Hoje Conselheira Da emissora Você participa Você acompanha Todas as atividades Que aqui São desenvolvidas Você acompanha Esse nosso Crescimento Essa nossa Migração Para as redes sociais Como você Sente E descreve Essa trajetória Da emissora Da fraternidade A nossa Rádio Rio de Janeiro Eu lembro Que quando Eu Em 1990 Quando eu Entrei Tinha sido Antes Presidente O Altivo Panfiro Do Centro Espírita Leão Deni E aí Estava Como presidente O Coronel Alvarenga E como vice O Gerson Aí O Coronel Alvarenga Saiu Ficou O Gerson Simões Monteiro Como presidente Mas tivemos Também O Elmo Queiroz Como presidente O Gerson Voltou A presidência Tivemos O nosso Companheiro Jadiel João Batista De Oliveira Também Na presidência Da rádio E agora Temos o nosso Vitorino O Vitorino Que está aí Abraçando Com muito carinho E enfrentando Grandes dificuldades Porque a gente Sabe que A maior dificuldade Da nossa rádio Rio de Janeiro É ter O dinheiro Em caixa Para pagar Os funcionários Para manter A rádio No ar E tantas Outras coisas Mais Que todos Sabem Que está sendo Passada Nos boletins Da rádio Então Que a gente Possa Angariar Pessoas Sensibilizar Pessoas Para serem Colaboradores Da nossa rádio Para que a nossa rádio Não saia do ar Porque o número De pessoas Beneficiadas Pela rádio Rio de Janeiro É um número Muito grande Então Precisa de patrocínio Mas o cuidado Que a rádio Tem com os patrocínios Não é Não pode ser Propaganda De bebida De cigarro Nada Tem que ser Algo que possa Estar em consonância Com os princípios Básicos Da doutrina espírita Então Fica complicado Fazer essa seleção Para A equipe Da rádio Tem um trabalho Assim Incansável Para Que possa Ir ao ar Com lisura A programação E os programas Ao vivo Tem que se ter Um cuidado Muito grande Porque ao vivo Gente Falou Está na hora Ali Então é Então é Precisa ter Muito cuidado Também Com as pessoas Que são convidadas Para levar Em cada programa Então É uma Precisa Uma lisura Muito grande Com relação A tudo isso Mas Nesses 50 anos Da nossa rádio Da nossa rádio Rio de Janeiro Nós temos certeza Que a espiritualidade Não dorme E está sempre pronta Para ajudar O nosso Geraldo de Aquino Lá da espiritualidade Com certeza Está colaborando Fazendo tudo Para que possa Estar Da melhor maneira Possível A nossa rádio É muito bom Ouvirmos a voz dele Na oração Das 6 horas da tarde Na Rádio Rio de Janeiro Geraldo de Aquino Então vamos Todos nós Nos movimentar Nos mexer É ação Isso é ação Para que possa Estar Presente No lar De cada um Uma rádio Com mensagens boas Com uma programação Boa Para que toda A família Possa ouvir Como diz Na propaganda Rádio Rio de Janeiro A rádio Que toda Família Pode ouvir Isso é verdade Uma mensagem Marilena Nós pedimos Também Solicitamos Aqueles que batem Esse papo Conosco Que deixem Uma mensagem Para o nosso Público 50 anos É muito tempo De trabalho Estamos vivendo Um momento Especialíssimo Para a humanidade Planetariamente Falando Mas nós Não paramos De trabalhar A nossa missão De informar De consolar De participar De participar Da vida Das pessoas De ser companheira Das vidas Das pessoas Continuou Então nós Gostaríamos Que você deixasse Uma mensagem Para esses Nossos ouvintes Essa é a segunda Temporada Dentro da pandemia Do programa Movimento Espírita Tem foco O que tem Como norte Falar Das situações Das atividades De tudo Que acontece No movimento Espírita E nesse Momento Nós estamos Nessa temporada Tempo de Recomeçar Fazendo Essa homenagem A todos Aqueles que São programadores Da rádio Então nós Gostaríamos Que você Deixasse Uma mensagem Para os nossos Ouvintes Como você Disse 50 anos Que nós Possamos Realmente Homenagear E vibrar Por todos Os trabalhadores Da rádio Rio de Janeiro Que por 50 anos Se mantém No ar Com todas As dificuldades E agora Com a pandemia Temos certeza De que todos Os cuidados Estão sendo Tomados Para que Não pare Para que continue A programação Da nossa rádio Rio de Janeiro Tem uma mensagem Do livro Sementes de Felicidade Que diz Trabalhe feliz Pelas suas mãos Que trabalham A vida se desloca Se esforça Se manifesta E ama É você Em ação Postas a serviço Da paz Da alegria E do amor Melhoram a vida Dos outros E extinguem As tristezas Reconheça O valor Do trabalho E conserve-as Na boa luta São elas Que acariam Burilam Plantam E constroem Um mundo melhor A alegria Na lida É paz Na vida Olha que coisa Maravilhosa A alegria Na vida Na lida É paz Na vida Então que todos nós Possamos fazer Por onde Merecer Esse carinho Da rádio Rio de Janeiro De que forma Nós podemos fazer isso Colaborando com a rádio Rio de Janeiro Fazendo as nossas orações Incluindo todos Orando por toda essa situação Do planeta Como você disse A pandemia está aí Para nos ensinar Muitas coisas Nos ajudar A refletir Sobre muitas situações Não só da nossa vida Mas do planeta Então vamos Vamos todos nós Nos unir Nesse momento E trabalhar Feliz Com todos os problemas Que possam estar acontecendo Na vida De cada um De nós Porque todos nós Temos problemas E aí eu lembro Mais uma vez O nosso Gerson Que ele dizia Que não existe problema Porque todo problema Tem solução Então que cada um De nós Possa refletir Sobre isso E trabalhar Feliz Apesar de Todas as situações Que possam surgir À frente De cada um De nós Eu só tenho A agradecer A Deus E a todos Por tudo aquilo Que eu recebi De carinho De atenção De construção O quanto eu aprendi Nesses 28 anos De educar Para crescer Foi muito bom Então nesses 50 anos Da Rádio Rio de Janeiro Que todos nós Unidos Possamos Refletir Sobre tudo O que está acontecendo E Procurar Fazer O melhor Para cada um Que se apresente Em nossos caminhos Muito obrigado Só tenho A gratidão Sempre Muito obrigada Marilena Foi uma honra Para o programa Movimento Espírita Em Foco Receber você Para esse bate-papo E um prazer Imenso Para mim Conversar Com uma pessoa Que construiu Que ajudou A construir Essa trajetória Da rádio Nós também Herdamos Esse programa O programa da companheira Maria José Que hoje está vivendo Em outro estado E ficamos Dia atual Dia atual da rádio Com esse convite Nessa oportunidade Uma das relações Então Então O carinho A consideração De todos Algo Assim Muito especial Para o meu coração Quando A Precisei Passar Para a Cristiane Drux Foi uma emoção Muito grande Ela é uma pessoa Também maravilhosa E soube Passar Para a Sheila Que facilitou Bastante Já que a Sheila Mora aí Na ilha Do Governador Perto da rádio Então A gente sabe Que Como eu disse Antes Deus Ele comanda Tudo Mostra A espiritualidade Mostra Como o trabalho Deve Acontecer Então Eu quero Muito Mais uma vez Dizer Gratidão Gratidão Sempre A todos Da rádio Rio de Janeiro Cláudia A você Por me convidar Para esse programa Movimento Espírita Em Foco E A todos Que Os 50 anos Da rádio Rio de Janeiro Possa ser assim Bem comemorado Com alegria Como disse a mensagem Trabalhe feliz Que todos Possam trabalhar Com muita alegria Com muita felicidade No coração Obrigada Deus abençoe A todos E como você disse Até uma próxima Oportunidade Se assim For permitido Por Deus E a você Querido Ouvinte Amigo Companheiro Da rádio Da fraternidade Nós Agradecemos Todos os dias Estarmos Ativos Colocando A rádio Com sua Programação No ar 24 horas Todos os dias Sabendo que você Aí do outro lado Espera Pela programação Sabendo que as instituições Esperam Pelas divulgações Mas em especial Nesse momento Nós estamos aqui Não só para trazer A mensagem Que todos os programas Da rádio Rio de Janeiro Trazem Na divulgação Que é a nossa missão Da doutrina dos espíritos Mas acima de tudo Para agradecer A Deus Agradecer A Jesus Nosso modelo Nossa fortaleza Dizemos obrigado Senhor Todos os dias Porque estamos Há 50 anos No ar Sem nos afastarmos Em tempo algum Da nossa missão Principal Que é falar Do teu evangelho Senhor A luz Do ensinamento Dos espíritos Por isso Meus amigos Companheiros Que nos assistem Que nos trouxeram Até aqui Nesta caminhada Todos somos Agradecidos Pela oportunidade Da tarefa Mas acima de tudo Agradecidos Pelo seu companheirismo Agradecidos Pela audiência Que vocês dão A rádio Rio de Janeiro Agradecidos A todos vocês Porque sem Essa participação Amorosa E afetiva De todos os nossos Ouvintes Nós não teríamos Chegado Até aqui Por isso Nós desejamos A vocês Um final de semana De muita luz De muita paz De saúde De confiança De fé São 50 anos Da rádio Da fraternidade Mas não nos cansamos De repetir Essa rádio Ela é feita Por várias E várias mãos E vozes Que se reúnem Para fazê-la acontecer Por isso Nós nos despedimos Com todo carinho Com todo amor Que nós podemos Vibrar em nossos corações Desejando Aquele final de semana Maravilhoso E até a semana que vem Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco E até a semana que vem